Olá, eu sou Reinaldo Passadori, especialista em comunicação, e quero hoje propor uma reflexão sobre o ato de fazer palestras. Aparentemente simples, é só você pegar os seus conhecimentos, transformar o conteúdo de uma maneira organizada e ir lá fazer a sua palestra. Mas na verdade percebemos que não é bem assim. Para fazer uma palestra é necessário preparo, estudo, de organização, conhecer técnicas de oratória, saber como começar, desenvolver e terminar uma apresentação. E o que eu fico impressionado é que quantas pessoas há que não só palestra, mas dão aulas, fazem exposições em público, sem o mínimo de preparo para isso. Falam de forma linear, falam depressa demais, devagar demais, ou não sabem organizar as ideias, não sabem usar as ilustrações, não sabem nem sequer contar uma boa história. E claro, como consequência, as pessoas dormem, as pessoas começam a se levantar e vão embora, e aí as pessoas falam, não, elas estão cansadas, os alunos estão cansados, por isso dormiram na sala de aula. Mentira! É a falta de preparo que essas pessoas têm para terem o mínimo de consideração em relação à sua audiência, em relação à sua plateia, em relação aos seus alunos. Daí, como uma ferramenta importante, sugiro que você comece a estudar, qualquer que seja o estágio da sua vida, comunicação, notadamente comunicação verbal, porque poderá fazer a grande diferença na sua vida e na sua carreira profissional.